Oi gente, começando mais um vídeo para o canal, olha como é que tá o tempinho hoje Uma chuvinha fina, a outra tá lá me olhando, ao invés de estar deitadinha naquele colchão fofinho Não, olha lá, voltou Olha lá, chuvinha, o pezinho de limão deu até uma melhorada, ó Tá brotando O quintal tá folha pura A grama, ó, tá começando a mudar, ó Tá mais verdinha Qualquer planta adora chuva, né Ó, que delícia Tá friozinho, bem gostoso, gente E eu já lavei um monte de vasilha, ó Um monte Acabei de ferver essa panela aqui, ó, pra soltar Porque eu tinha fritado o peixe Aí joguei água aqui pra soltar A gordura que tá aqui Hoje eu já cozinhei batata doce, ó Café da manhã Eu já tomei café E como tá escurinho assim, parece que tá tarde Mas não, tá cedo, hein Tá cedo, é oito horas agora Aqui eu já estou temperando Um carrezinho Já coloquei todos os temperos aqui Vou misturar Mas aqui eu vou fazer só à noite pra janta Só que aí eu já deixo no tempero que pega bastante sabor, né? Fica mais gostoso Coloquei meus temperinhos tudo aqui, ó Ficou até bonitinho, né? Aqui eu já despejei um arroz Coloquei um feijão aqui, ó, nesse pote Meu arroz integral tá aqui Açúcar Aqui eu coloquei chia, ó O carrezinho, ó Fica bem temperadinho A noite vai tá bem saboroso Bem gostoso Aqui eu comprei uma manteiga Que eu vou fazer uma receita E o vinagre Vou reproduzir Vamos ver se vai dar certo, hein? E é isso E é isso Eu subi e desci um monte de vezes Olha a outra aí, ó Ai, calor Subi três vezes na Tchachá É a sua E a outra aqui, ó Tudo igual Tem outro aqui, ó Não é Essa também não Mas tá muito pesada Nossa, quanto tempo que eu tô te procurando Ah, é o lixão Ai, calor Lá fora tá ventando Mas como eu andei bastante Tô sentindo calor É Voltei esse tanto procurando Porque a minha neta Ela esqueceu A minha neta A minha neta Eu só posso andar com ela É, prazer Eu tô calo A minha neta É, tô calo A minha neta E a minha neta A gente só vai subir Eu subi aquela escada Daquele colégio Umas quatro vezes Eu, a gente procurando Agora a gente tá aqui Perno da escola, gente Eu vou pegar um lixinho aqui, ó Até bonito Se vocês tá bom Tem que ver, né? Ele tem tipo uma geleinha dentro Uma goiabadinha Gente, agora está na hora do almoço Olha que almoço maravilhoso Ontem à noite eu fiz esse brócolis na manteiga Primeira vez que eu faço Que delícia Aí tem tomatinho Alface, agrião Abobrinha verde Feijão O arrozinho integral que tá por baixo Costelinha de porco Olha que comida maravilhosa Muito gostoso, hein? Eu amei o brócolis Tô assistindo ali, ó Vou colocar um filminho pra me ver E é isso Bora almoçar, gente Gente, voltando aqui, ó Já são mais de oito horas da noite Tô esquentando um arrozinho aqui, ó Pedras meninas Aqui eu já fiz um pouquinho de arroz integral Aqui, ó Já passei uma couve Tem um feijãozinho aqui Um carré Eu tava gravando um outro vídeo, gente Ai Fiz uma saladinha É... Alface Tomatinho cereja E pepino Peraí Por que que tá horrível aqui, né? Gente, ó O arrozinho das duas, né? Já tá pronto Aqui eu fiz um arrozinho integral, ó Uma xifrinha Já temperei um feijãozinho também Tá gostoso O carrezinho, aquele que eu temperei de manhã, ó Já tá fritinho aqui Fiz uma saladinha de alface Com cebola Aqui tem pepino E tomatinho cereja, ó Já tá temperadinho também Esse aqui é o quê? Ah, a couvezinha que eu passei E aqui ainda tem um restinho daquela verdura do meu almoço, ó Ai, como é que é o nome que eu esqueço desse negócio? É... Brócolis e abóbora Uma mexeriquinha ali E é isso Gente, olha aqui a jantinha O carrezinho que tá cheirando O brócolis, a couve Aqui tem duas colheres de arroz E um pouquinho de feijão E aqui tem uma saladinha, né? Pra completar Vou jantar, gente O temperinho tá gostoso, tá? Hum Não é porque eu faço, não Mas minha comidinha é gostosa, tá? Quem já comeu, sabe É gostoso Gente, agora eu vou abrir esse docinho aqui, ó Pra a onça comer Ó Isso aqui é igual aquele outro que vem, não é? Não Não Eu vou contar quantos tem Porque senão o rato come, não tem? Depois quando eu vou dormir assim Ai, não tô conseguindo Acabou de jantar Já chupou minha mexerica Eu só sinto o cheiro das coisas aqui dentro de casa Ai, não é mesmo não Tá igual aquela... Aquele lá... Come logo as paredes Come o repor Bem pior, né? Olha o cheiro inútil Vem conta Vou contar pro rato não comer Nossa Parece que vem muito Dois Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Então dois pra você Dois pra Vânia Dois pra mim Dois pra Ana Peraí Dois pra Vânia Dois pra mim Dois pra você Dois pra Ana E mais dois pra mim Vai ficar guardado Malfeita Malfeita nada Vai ficar guardado Porque geralmente Vocês pegam o meu Que eu fico deixando guardado E come Olha a cara da... Da ratazona Pode ver nada de comer Já comei meu remedinho E eu não vou comer isso agora Ó Nós estamos assistindo Junis Poliana Alguém aí conhece? Eu adoro Que eu morro de rir Gente, mais um dia concluído Graças a Deus As panelinhas já estão guardadas As vasilhas vão ficar lá pra amanhã Agora eu vou escovar os meus dentinhos, né? Porque está na hora de deitar Porque já vai dar onze horas da noite Já tá tarde já, tá? Aqui, ó Isso aqui que eu comprei lá no shopping, ó Não sei se isso é bom Pois é, gente Vamos encerrar esse vídeo por aqui Porque já está tarde Está na hora da gente dormir Ó, se gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o like, gente Se inscreva aí, ó Pra ajudar o canal a crescer Tá? Dá uma força aí Até o próximo vídeo, gente Fui Tchau 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 Tchau